Zoe Martínez, eu quero saber de você justamente por que você acha que o presidente da República não se vacinou e se você acha que o presidente deveria ter se vacinado, afinal de contas ele é o líder da nação, enfim, representa a todos nós. Olha, eu sou uma grande defensora da liberdade, não sou contra vacina, tenho minhas vacinas em dia, mas essa vacina teve pouco tempo, em menos de dois anos foi produzida, nada contra, pessoas estão tomando, muita gente já foi imunizada aqui no Brasil, então o governo brasileiro está vacinando muito. Agora, o presidente Bolsonaro tem o direito de não se vacinar, assim como outras pessoas têm o direito, estamos numa democracia e temos que respeitar o direito da pessoa de se vacinar ou esperar mais um pouco para aguardar se vai ter efeito colateral, o que vai acontecer, enfim. Agora, o presidente Bolsonaro não está falando para as pessoas não se vacinarem, ele só não quer se vacinar, isso não significa que outra pessoa, porque está vendo o Bolsonaro sim, se vacinar não vai, sabe? Então, cada um tem o direito e a mídia não está falando sobre isso, mas está acontecendo em vários países do mundo manifestações a favor da liberdade, contra o passaporte sanitário. E a mídia prefere colocar o Bolsonaro, fotos do Bolsonaro comendo pizza e não dar a devida atenção a essas manifestações a favor da liberdade. Por que será?